Falei, mas Turfina, esse prédio aqui... Ah não, esse prédio aqui não é pra você. Quero nem entrar nesse prédio, que é perigoso. Quando me falam essas coisas, é exatamente o que eu quero. Não fechei negócio com ele, não. E aí fiz a reforma, tá? Dois meses depois de ter começado a fazer a reforma, a zeradora chegou. Ulfina, 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 olhe no diário oficial. O edifício está sendo desapropriado. O que... O chão. Perdeu o chão. Estou me tirando da minha casa. Falei, então tá bom. Já que tem uma varanda com o céu aberto. Peguei o megafone. Ah, o grito é muito forte. O meu grito chegou nos ouvidos da imprensa. Nossa, eu devia o quê? Vai pro centro. O edifício está sendo... Vieram que nem moscas. E aí foi pro todo o Brasil, que eu devia aqui no centro, tal, tal, tal. E de todo o Brasil chegou a ter ouvido da prefeitura. Votaram. Eu voto. Fui positivo pra retirar a desapropriação. A desapropriação.